Olá pessoal, nós estamos de volta. Como é que estão? Já tinham saudades nossas ou o quê? Ah, pois. Desta vez viemos até Mourão, a herdades dos Delgados. E vamos mostrar um bocadinho. Fica no meio do Alentejo. Está um calorzinho bom. Estão quase 40 graus. Estamos em Agosto, já se sabe, não é? Por isso, agora vamos fazer o nosso check-in. Acabamos de chegar, vamos fazer o nosso check-in. E vamos o quê? Ok, conheço o nosso quarto. E vocês, querem ver? Então, vamos lá. Bem pessoal, já fizemos o check-in. Agora vamos fazer o quê, amor? Agora está na hora de mostrarmos o nosso quarto. Vamos lá ver. Bora. Tchau. 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 Então, o que é que acharam do nosso quarto? Bonito. Bonito, não é? E a vista? Top. E agora? Vamos continuar com esta vista. E a relaxar um bocadinho. Assim, desta maneira. Não é? Sim, e vamos aproveitar agora esta paisagem espetacular. Exatamente. Então, e vocês sabem que horas são agora? São horas de jantar. Vamos experimentar agora o restaurante aqui do hotel, não é Ricardo? É, é. Pois é, estivemos a relaxar aqui à tarde, aproveitar esta maravilhosa vista sobre o Alqueva. Agora vamos jantar. Vamos experimentar o restaurante. E vocês querem ver o que é que nós vamos comer? Nós vamos mostrar. Está bem, está bem. Nós vamos fazer sacrifício e vamos mostrar. Fiquem atentos, nós vamos mostrar. Até já. Fiquem atentos, nós vamos mostrar. Fiquem atentos, nós vamos mostrar. Bem, acabámos agora de jantar. Estava tudo muito bom. Mesmo muito bom. Agora viemos para o café de lua. Exatamente. Agora, a altura de beber um cafezinho. Aqui, junto à piscina. E depois... Está um calor. Está... A que horas são, Ana? 10 horas. 22 e 52, quase 11 horas. 11 horas da noite. Estão calor. Estão 30 graus. Estão 30 graus às 11 horas. Está bom. Está ótimo. Por isso, agora, vamos aproveitar o nosso cafezinho, para depois irmos descansar um bocadinho. Porque para alguém foi dia de trabalho hoje. Para mim, não. Para outros, não. E alguém está cansadinho. Eu não. Outros, não. Mas alguém precisa descansar. Por isso, vamos beber o nosso cafezinho. Assim aqui, com esta vista. Não têm bem a noção. Só têm a noção aqui da parte da piscina. Porque depois para lá, lá ao fundo, vêsse o castelo de Monsaraj. E agora, é acabado o cafezinho. Ir descansar. E até amanhã. Muito bom dia. Bom dia. Um novo dia. Já acordámos. E agora vamos fazer o quê? Que mora o pequeno almoço. E vocês querem ver como é que é o pequeno almoço? Está bem. Pronto. Nós misturámos. Vamos até lá. Vamos também tentar marcar já a piscina interior. Que é através de marcação. Para ver se temos disponibilidade agora para a parte da manhã. Porque o tempo está um pouco nublado. Nublado. Os últimos dias têm... Aqui no Alentejo têm sido de manhã nublado. E depois aí, por volta do meio-dia, começa a levantar e fica um calor daqueles. Portanto, se conseguirmos marcar a piscina agora para a parte da manhã. Top. E vamos mostrar tudo. Para variar, não é? Então vá. Vamos que vamos. Até logo. Tchau. 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 Bem pessoal. Estamos prontinhos. Vamos agora à piscina interior. Não é Ricardo? Não é Ricardo? Um pequeno almoço tomado. Está na hora de irmos até à piscina interior. Conseguimos marcar para agora, de manhã. E vamos até lá conhecer Enquanto O tempo vai levantando Vamos até à piscina interior Que é para depois ir à exterior Vamos lá conhecer a piscina? Vamos lá Vamos que vamos Bom, agora está na hora de ir Vamos até à piscina exterior Conhecê-la Vamos ver se a água é quentinha ou não Não deve ser se calhar, não é? Mas também com o calor que se faz sentir Sabe, é uma aguinha fresca Bem, vamos lá Bora Já Tchau 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 Hora então depois de piscina Diz com uns snacksinhos para ser mais leve Abra depois podemos continuar a ir para a piscina e então vamos lá ver isto até já então agora finalzinho de dia pôr do sol como a gente sabe aqui no Lentejo top vamos fazer o quê? umas fotos e uns vídeos para o quê Ana? para a nossa página do quê? do Instagram é lá temos uma página de Instagram time to travel pois é underscore AR pois é então vocês como é que se já segue a nossa página? não seguem? sigam então a espera do quê? façam likes isso comentem partilhem sim tanto no Instagram como aqui no Youtube por isso força nisso pode ser? nós agora vamos fazer o quê? umas fotos e uns videozinhos passem depois na nossa página do Instagram para verem pode ser? então vá até já vejam só como é que está o que é que acham? bom não é? bem pessoal agora chegou a hora de irmos jantar e para quem diz que as meninas demoram mais tempo para despachar é mentira estou à espera do Ricardo ele ficou a fazer não sei o quê pronto já aí vem é príncipe? dizem que as meninas é que se demoram? não aqui a princesa demorou também um minuto um minuto estou pronto sempre um minuto meio meio minuto e então? meio minuto e meio amor vamos jantar? hora de jantar? claro é assim estivemos a fazer fotos para a nossa página vídeos quem não conhece a nossa página vá lá pessoal sigam time to travel underscore ar ai eu não ia agora não duvida ia sigam comentem façam gostos página do YouTube também em breve vamos ter outra viagem não é amor? sim vamos fica 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 aqui para vocês terem um um espaço sim e é assim estamos a adorar este hotel agora vamos vamos desfrutar um bocadinho do jantar agora sabem o que é que interessa? é isso vamos mostrar um bocadinho do nosso jantar para vocês também ficarem a conhecer vamos por aqui Ana até já oi oi Se inscreva no canal Se inscreva no canal E até amanhã Amanhã mostramos um bocadinho mais Vamos lá descansar um bocadinho Aproveite as imagens Até amanhã E 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 até amanhã Tchau, tchau 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 E o que é que significa isto? Ir embora Acabou-se Pois Passa tão rápido Bem, o que é que nós podemos dizer Da Herda dos Delegados? É um sítio Que Quem queira relaxar Muito bom Sossegado Uma pior diversidade aqui à volta Espetacular Há patos aqui A passar ao pé do quarto Há montes de pássaros É espetacular Sim, é muito calminho Não é? Dá muito para relaxar Para estar em um sítio tranquilo Com esta vista Espetacular Estamos perto Do castelo De Monsaraj Temos aqui o castelo De Mourão Sítios para visitar Com fartura Atividades para fazer No Alqueva Exatamente Em relação ao hotel Come-se muito bem Muito bem A comida é muito boa É muito boa O staff impecável A comida tem aquele tempero Assim Caseiro Alentejano Sim Muito bom Muito bom Produtos De boa qualidade Exatamente Cama boa Almofada boa Sim, conseguimos dormir bem Embora pouco Pois Nós dormimos sempre pouco Para aproveitar Tem Spa Tem chinase Tem um campo de paddle Para quem gosta Tem outro campo de multifunções Ou seja Está bem apetrechado Com Tudo o que Uma pessoa possa Querer Usufruir Exatamente E é assim Por isso Acho que vale a pena Vir visitar Tem uma piscina fantástica também Exterior E interior também Mas o exterior É uma piscina muito Muito bonita Tem uma paisagem Lindíssima Sim Como vocês puderam ver E pronto E agora está o quê? Está na hora de Ir embora Tchau Não é? Despedimos aqui do hotel E agradecemos a todo o staff Que foram impecáveis connosco Mesmo Para nos proporcionar também Esta estadia E esta divulgação Para vocês conhecerem E virem cá visitar Exatamente Que vale bem a pena Agora O que é que têm a fazer? Têm de seguir a nossa página Qual é a nossa página? É Espetacular Olha Esta agora Estava-me aqui a escapar Exatamente A nossa página A nossa página de Instagram Está o link na descrição Time to travel Ander-se agora AR Seguir o nosso YouTube Para dar uma forçazinha à gente Porque nós precisamos De visualizações De gostos Para podermos continuar A fazer estes vídeos para vocês E pronto Comentem Gostem Façam isso tudo Se faz favor Pode ser Que nós agora Temos que ir até ali Para depois Ir até outro sítio Pode ser? Então vá Tchau Tchau Tchau